O Flamengo domina inteiramente o jogo e o Portuguesa não consegue nem combater aí no seu campo defensivo. Você vê como o Flamengo está chegando perto da área e não há combate da Portuguesa. Olha o Alessandro, leva para o pé esquerdo, jogou no Felipe, devolveu para o Alessandro, olha a chance do gol! Goal, Alessandro do Flamengo! Boa tabela, Alessandro e Felipe! O Alessandro pegou de pé esquerdo caprichosamente quando ele matou, ele ainda subiu. Fica mais gostoso ainda o chute de pé esquerdo. Vamos chegando aos 42 minutos. O Flamengo que pressionava, tinha muito mais gol do jogo, abre o placar do Canindé. O Flamengo é Alessandro Camisa 2. É o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, é o primeiro do Flamengo no jogo. Flamengo 1, Portuguesa 0. Entrosado ou não é? Cada vez no erro. Vai embora o time da Portuguesa com o Ricardo Oliveira. Botou na frente, ele é perigoso. Vai com grande chance de empatar o jogo. Bateu! Ricardo Oliveira, da Portuguesa! Vamos com mais de 10 minutos e meio, uma jogada de atacante forte, atacante raçudo, atacante competente. Ganhou no corpo, pôs na frente. Esperou o Júlio César se definir para tocar com a categoria para o fundo do gol do Flamengo. Ricardo Oliveira, camisa 9. É o artilheiro da Portuguesa no campeonato, chega a 6 gols. A Luz empata o jogo no Canindé. Felipe Melo. Onde está o atismo? De meia. Aperta a tabela com o Lietson. Bora na frente para o Roche. E o gol vai no pênalti. Penalidade máxima marca para a chupa, 7 de 40. Pênalti de Bosco e Sandro Roche. Está marcado o pênalti para o Flamengo. Olha o Jair White. Era no momento em que o Sandro Roche triplou o Bosco, o Bosco com o braço direito. Toca no tornozelo esquerdo. O jogador do Flamengo chegou agora na foto do Atilson, conversou com ele, ele com personalidade. Vai para a cabrança, bate o Atilson, bateu. O Atilson do Flamengo! Bora para o fundo do gol, comprando o tempo, só tem 4 minutos. Contra firme, comprando, tira completamente o bosto. Bora no fundo do gol da Portuguesa. Tira com a camisa 6. Três gols no campeonato. O Flamengo está de novo na frente. Flamengo 2, Portuguesa 1 do Caribe.